Eu quero crescer, mas eu quero crescer onde eu tenha voz e também consigo ouvir. Eu quero crescer aprendendo na teoria e na prática, mas acima de tudo, aprendendo de verdade. Eu quero crescer onde haja estrutura para acompanhar meu crescimento, porque eu quero crescer muito. Eu sou a sua vocação e eu quero crescer com a FPS. Vestibular FPS 2017. Inscreva-se já. FPS. Ninguém ensina saúde assim. FPS.